salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje um vídeo aí a gente vai fazer as entregas ficar mais rápido hoje estamos aqui com caveirão olha aqui mano daqui é o famoso caveirão ó motor puçado não tem não tem hoje não mas a moto anda igual motor puçado mano ela empira porque olha aqui mano só isso aqui mano imagina isso aqui cheio de peso olha aqui olha aqui rapaziada até eco aqui dentro tá miserável da eco mesmo rapaziada isso aqui é a nossa moto de entrega é a gente leva as mercadorias do mercado livre é algumas coisas do correio quando fica coisa alguma coisa atrasada ou quando o correio não consegue vir a gente usa essa moto para levar as encomendas feriado final de semana entendeu então tamo aqui que a motoca só que os moleque tá reclamando neguinho tá mano a moto é muito lerda é dá no máximo aí um 120 por hora na rodovia eu falei ah mano mas deve ser por causa da caixa alguma coisa mas peraí vai vamos 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 começar devagarzinho igual da coisa na 160 ó tamo aqui o caveirão ela é transmissão original e onde mano é uma moto original era uma jovem uma moto cargo original caixa de ar tudo ali tudo tudo original vou mostrar pra vocês aqui agora ó ó carburamento cabeçalimento comandamento vela vento cilindramento vela vento escapamento e a gasogalina gasogalina é tudo original a gente vai passar no dinamonto pra ver que potência que ela tem original original certo aí a gente vai fazer o que nela colocar um comando do nego bala comando do nego bala e rapaziada vai na descrição que vai ter o link do comando para comprar quem quiser comprar o comando que vai colocar aqui ela é de moto original 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 4 milímetros 190 até um setentinha seco sem curso então é um comando aí que vai dar para você andar aí nessa nessa cilindrada aí não é porque essa é carburada não o comando serve moto injetada também principalmente moto injetada então isso aí a parada vamos ver o resultado agora de trocar o comando sem mexer escape e sem mexer no carburador não não vai regular a gente só vai regular o carburador se caso necessitar a gente dá um pico na agulha mas se precisar se precisar certo então vamos passar a original para ver aí e aí e aí é bom que o cara pode empinar que ele não vira para trás é que a moto vira mas ele não será que ela vai dormir nessa moto aqui mano é perigoso esse cara dormindo essa moto e aí 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 a rapaziada eu e aí e aí e aí e aí E aí E aí Foi em 4ª, 3ª marcha, passou de 3ª marcha, rapaziada, vamos ver a potência dessa moto aqui agora, rapaziada, o gráfico da moto ficou horrível, mano, o ar tá torto, tá ligado, a moto tá pulando dinamômetro, porque, mano, é uma moto de entrega, então não tem como dar, né, realmente, realmente os caras falaram que a moto tava, mas tá vendo, esse nosso dinamômetro aqui, se fosse um servitec, ele consegue, tipo, ajustar aqui, fazer uma equalização e tirar esses picos que dá de pulo, tá ligado, então ele fica mais liso, como o nosso dinamômetro não faz isso, então fica esse gráfico feio, mas dá pra ter uma noção de cavalaria aí, o pico máximo de cavalaria, ó, deu 11 e alguma coisa, só que isso aqui a gente não vai contar, porque é onde pulou, Então vamos pegar mais ou menos o gráfico daqui assim, mais ou menos, ó, tá vendo, ó, nossa, isso que é foda passar moto com o ar torto, mano, 10 cavalos e meio, mais ou menos aí, ó, ela deu um pico de 11.2 aqui, só que foi na hora que um pico que pulou, então a gente não vai considerar, vamos considerar aqui 10 e meio, mano, 10 cavalos e meio, mano, a moto tá muito boa, não, a moto tá ruim, sei lá, que diabos tem isso. Mas o que que o motor original desse aqui, o que que é pra ter? Mano, não tenho nem ideia de puxar a ficha técnica, mano. Será que o Cauê sabe? Vai ter uns 14 cavalos, mano? Não sei, mano, o Cauê saiu. Eu não sei, mano, porque geralmente, ó, aqui ó, deu 10 cavalos de roda, sabe que do motor pra roda tem uma perca de 10%, de 10 a 15%, né, do que o fabricante fala, mas... Ah, o celular, ah, o celular tá aí, ó. Ih, meu celular tá gravando aqui, a câmera deu pau, tô gravando com o celular, gente, tá ficando boas imagens? Tá, tá bom, tá bom. Não, não, não mostro os detalhes, não, o povo vai copiar, o povo vai copiar, mano. Vai copiar o comando da cara dele. Ó, vamos pesquisar aqui agora, ó. Pesquisa aí, agora aqui nós tem internet também, Fih, ó. Cavalaria, motor... Ah, mas faz pra uma ficha técnica, que te dá 150? Põe a ficha técnica Titã 150. Vamos ver, rapaziada, o que vai aparecer aqui. Rapaziada, agora eu falei mesmo, ó, a moto original, ó, potência máxima, Titã 150, ó lá, ó. Aqui, ó, pistão 57.3 por 57.8 de curso. É, a moto tem 14,3. Ela deu ali no nosso gráfico 10, 10,5. É. Tem calculadora aqui pra nós fazer um cálculo? Vamos pôr uma perca de 10%. Põe, então, 14,3 menos 10%. Só pra nós ver, 14... 14,3... Menos... 14... 14... Ponto 3, menos 10%. 10%. Põe igual pra ver. Aí, ó. 12 cavalos, mais ou menos. Então, a gente... É de 10 a 15. É, de 10 a 15. Então, tipo assim, e também a gente não sabe o que que é. A moto tá ruim aqui também, né, mano? Pode ter válvula presa. É, às vezes o cabelador não tá 100%. Então, deu mais ou menos o item, mas ela perdeu muito ali também por causa do aro pulando. Então, vocês viram aí, rapaziada. Tá certo? Realmente a moto tá com 10,5. Será que não é que você ganha pelo menos um de comando, neguinho? Ah, vamos ver. Vamos ver se ela bate o de motor que ela tem, tipo assim, uns 13. Uns 13, 14, sei lá. Vamos ver. Então, isso aí. Então, faz o seguinte. Pega o comando lá pra mostrar pra galera que vai colocar aqui. E a gente já volta com o vídeo aí. Demorou. E o Enem vai colocar quatro comandos na moto? Não. Só trouxe pra mostrar que os comandos que saem na máquina são todos de qualidade, ó. Todos. Acabamento perfeito. Já sai acabado. Não precisa dar nenhum tipo de acabamento. Tá sujo por causa do pó. Mas, ó. Olha o acabamento do comando, ó. São perfeitos, mano. Olha aqui, rapaziada. Essa camada aqui, ela foca bem focado mesmo, ó. Ó. Olha aqui. Olha aí. Nossa, mano. Olha aí que bagulho louco, Rick. Ó. Mostra a rebarba que ficou pra galera ver aí, ó. Comando acabou de sair da máquina. Nem lavado foi ainda. A gente vai lá lavar ele, ó. Tem um rebarbinho aqui no canto aqui. Mostra a rebarba pra galera aí. Arranca, arranca. Dá pra arrancar uma rebarbaninha que eu vi. Olha aí, rapaziada. Mano, aí espetou meu dedo esse trem aqui, mano. Tem que ter um aqui em cima. Vocês veem que sai acabado, ó. Ah, vai saber onde tem. Topa a qualidade do comando. Então, vai ser... Ah, isso aqui tá uma rebarba monstra, ó. Olha lá. Saiu, saiu. Aqui, ó. Ó. Foca. Eu ia focar na rebarba. É muito fina. Vai focar na sua mão. Olha lá. Olha lá, focou. Dá pra ver a rebarba aí. Olha aí. É isso aí, rapaziada. Então, esses comandos aqui são todos iguais, né, neguinho? Uhum. Neguinho vai... Faz meu irmão e mandou. Escolhe um pra colocar aí. Vou escolher. Peraí, peraí, peraí. Você vai sujar a mão aqui? Meteu o pau aqui numa coisa? Vou. Ou você quer chamar alguém lá? Mas vai chamar alguém, né? Eu já saí de férias hoje, né? É, sim, hein? Mas tem que pôr óleo, pelo menos. Não, tem. Não, esse daqui já tá. Já tá. Já tá com óleo. Já essa não vai correr o risco. Confira. Então, vamos chamar o menino pra trocar aqui, rapaziada. Eu não vou filmar a parte da troca, porque não tem segredo, mano. É só tirar o comando e colocar. Lembrando que esse comando aqui vai chegar na casa dele. Qualquer lugar que tiver, que tiver uma morsa, alguma coisa, vai colocar. Conferir se tá zerado o ponto aqui, entendeu? Colocar ali, não tem segredo. Ver o ponto de baixo do motor, ponto de cima do motor. E quem não sabe ver o ponto? Esticar. Ah, no YouTube em si, né? Mas fodeu, velho. Então, beleza, rapaziada. Não tem segredo, mano. Então, pega um comando aí. Eu vou chamar alguém ali, né? Já volto que a moto pronta. Fechou? Comando poizado. Quando ponha, é poizado que diga? Uhum. Então, o comando tá poizado aqui, ó. Liga aí pra ver se os caras regulavam pelo menos, né? O cara comprou paçoca lá, mano. Roubei tudo, ó. Só você é feguiçao. Eu me roubei, hein, filho? Você é louco. Já peguei já tudo. Vai, liga aí primeiro pra ver. Vai que tá, vai que você não esqueceu de regular a válvula. Fudeu, hein? Será que o moto vai ligar? Vamos ver, liga aí pra nós ver. Ó, e lembrando que o comando é bem silenciosinho, hein? Não, é silencioso. Olha aqui. Fazer um descabamento original, tudo. Não, aqui é monto original, mano. É igual pegar e tirar da Honda e colocar. É igual tirar da Honda, andar 100 mil quilômetros fazendo entrega. Pega, mas coloca o comando. É, mas começa aí. Deixa eu ver. Ah, tem um leve barulhinho. Deixa eu ver, vai. Mano, não dá nem pra escutar direito o comando. Vê se os aí tampos vão escutar pra galera escutar o barulho do comando, ó. Dá pra escutar, mas é bem pouco, mano. Olha aí, rapaziada, ó. Tá escutando o barulho do comando, ó. Claro que é o barulho do comando natural. Mas não é aquela barulheira mais, mano, igual antigamente. A folga muda, né? Mas mano, falar pra você, olha. Olha aí, bem silenciosinho, rapaziada. Fechou, vamos ver o que bicho vai dar aí. Mete o pau aí. Top, comandeira instalada. Se esse aqui não ficar bom, nós terás os outros três. Ah, mas é igual? É tudo igual. É tudo igual, rapaziada, o comando. Esses três aqui, ó. Já vai no link que nós já vamos embarar pra mandar, hein. É, isso mesmo. Já vai no link lá já. Cadê o mal? Link aí embaixo. Ninguém vai abrir o dinamômetro ali agora que nós tiramos, tinha tirado o dinamômetro, não. Lembrando que a gente só colocou o comando, não fez nenhum tipo de regulagem. Agurador, né? Tudo. Tudo original. Aparentemente, por ser uma moto original, não dá pra perceber muito no vídeo se a moto tem um comando ou não, entendeu? É uma moto original, então ela não tem reação de ser uma moto brava. A moto pode ver que ela cortou a mesma velocidade. A gente passou a primeira de terceira e agora a comando de terceira. Ela cortou 84 quilômetros. Tem gente que acha que vai colocar o comando, a moto vai dar mais velocidade final. É, tem gente que reclama lá no mercado livre. Tem cara que reclama porque... Coloquei o comando dos seus e tal, só que continua dando a mesma velocidade, só que mais rápido. Mano, é isso que o comando faz. Então, rapaziada... É, deixa a moto mais ágil. Pra dar mais velocidade, nesse caso, ou a gente arranca o corte... Exatamente. Ou troca a transmissão. Mas por ser uma moto original... Não compensa. Não compensa trocar a transmissão. Só se a moto for muito boa. Nesse caso aqui, desse peso aqui... Não vai compensar. O certo aqui era encurtar a moto, né? Os caras vão ir primeiro daqui... Maldiru se encurta aqui, mano. Vira pra trás que da hora. Vira, mano. Já quase vira. A moto já sai empinando. Então, vamos ver o que deu de cavalaria aí, neguinho. Neguinho já colocou os dois gráficos. Mano, que gráfico feio da miséria, né, mano? Mas isso daqui é por causa de transmissão, pneu... É, mano. Olha aí como que a moto ganhou, ó. Aqui já dá pra vaziar no gráfico. A moto ganhou um pouquinho. Aí aqui ela continuou pulando, ó. Pode ver que ela pulou. Pode ver que ela deu a potência mesmo. Ela pulou pra caralho, mano. É que... É. Pulou. Quantos cavalos que deu, neguinho a mais? Vamos ver aí. Puxa a cavalaria aí pra não ver. Queira, não, não. É quase 100 por hora no bolo. E pode ver, ó. Igual eu falei lá, ó. Os dois que eu mando, ela cortou nos 84 quilômetros, ó. É verdade. De terceira, tá vendo, ó. Ela cortou em 84 quilômetros, ó. Ó, vou mostrar. Daqui de baixo, ela já vem ganhando um... Um cavalo. Ó, ela ganhou um cavalo, rapaziada, ó. Na baixa aqui, ó. Ó, ela vem ganhando um cavalo, ó. Pá, 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 pá. Ó. No pico maior dela aqui, ela ganhou dois cavalos? Um cavalo e meio, mais ou menos. É, quase dois, mano. Quase dois cavalos. Aqui não é o pico ainda, aqui é a média dela. Ah, entendi, a média. É. De dez e meio, ela foi pra doze cavalos, mano. Ó, teve ponto aqui, ó. Ó, teve ponto aqui que de nove foi pra doze. É. Mas aí cai pra onze e meio. Mais ou menos, rapaziada, de alguns pontos ela ganhou um cavalo, outros pontos ela ganhou um e meio, entendeu? Durante que tá muito torta a roda, não dá pra ter uma noção legal, mas deu pra ter ideia que ela ganhou mais ou menos dois cavalos. É, dois cavalos. Sua. A moto original, sem fazer nada. Não fez nada, nada, ó. O comando ajuda a melhorar o desempenho do motor, ganhando cavalaria e torque de roda. É isso. Só que você consegue fazer isso com outras coisas também. Então, aqui, vamos supor, a gente colocou o comando agora. Melhorou a moto. Desde baixo ali, deu pra ver no gravo. Sem mexer em nada. Sem mexer em nada. O que dá pra gente fazer? Colocar uma corneta, tirar a caixa de ar. Também, é porque a moto é condutor, rapaziada. É. A moto é tudo original, mano. Então dá pra fazer o que aqui pra gente melhorar? Se a gente eliminar esse condutor de ar, dá um pico na agulha. Na agulha. É, baixar um pouco a... Não, na verdade vai subir um pouco a sonda. Baixar, na verdade, né? Porque vai dar um pouco mais... E também... Escape, mano, é o principal, mano. Escapamento, né, mano? Então, essa moto que a gente fazia tudo isso aqui, mano, se a gente colocar um escape, fazia tudo isso aqui, mano, a gente ganha mais três cavalos brincando. Então, uma moto original dessa, uma 150 original, só com comando, escape, a gente consegue tirar um cinco cavalos fácil. Fácil. Ela vai com... Entorno de 16, 16 cavalos. É isso aí que eu falava. 16 cavalos, a moto original. Original, sem mexer em nada. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Será que os moleques vão conseguir fazer a entrega mais rápida? Ah, vai, com certeza. Daqui a pouco eles vão pedir pra me chamar alguma coisa. Ainda vai mexendo e fazendo um vídeo aí pra galera ver. Bom, vamos usar essa moto de cobaia, mano. Vamos deixar... Vamos deixar. Deixa que os inscritos deixam. Comenta aqui, rapaziada. O que vocês querem que a gente tenta melhorar nessa moto? Sem mexer no motor. Sem mexer no motor. Que é uma moto de entrega. A moto não pode parar, quebrar, mano. Se a moto quebrar, a gente não tem outra moto pra fazer entrega. Entendeu? Então, a gente pode mexer só em coisas básicas. E escapamento também, dá pra gente pegar pra fazer um teste. É. Mas depois tem que voltar ao original. Porque a polícia pegar aqui, mano, traz as entregas. Eu vou dar umas dicas. Essa moto dá pra colocar escapamento. Dá pra fazer a caixa de ar dela ali, entendeu? Parte de filtro, tudo. Dá pra colocar combustível. Metanóis! Olha esse cara, mano. Metanóis! Rapaziada, se esse vídeo tiver pelo menos uns 10 mil likes, a gente vai trazer, fazendo esses trampinhos ali de caixa de ar, né? Do condutor ali. Fazer o trampinho ali de um pico de agulha, pra vocês verem o que muda. E põe um escapamento aí. Pode ser um escapamento... O que nós usa mesmo. Pode ser um escapamento convencional, mais barato. Fortuninha mesmo. Do dia a dia, entendeu? Que é pro cara fazer a entrega. Pode ser até um gemoto, mano. É, um gemoto. Um gemoto, um estralador, mano. Ah, um estraladinho. É bom estraladinho pra nós ver, mano. Verdade, né? Então é isso aí, rapaziada. Até nós. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.